Bom dia meus amigos aí que estão ligados aqui no canal Caio Oliveira Espero que todos estejam bem, uma manhã refleta de paz galera Olha o barulho dos ventos Assim é galera, aqueles que depositam sua fé no Senhor É muito importante galera, você reconhecer cada degrau da sua história Eu vejo que, eu falo por uma experiência própria né, de vida minha As vezes galera, a gente mesmo se crucifica sabe A gente mesmo não se permite viver coisas novas E a gente as vezes, olha isso E as vezes vivemos uma vida igual sabe, uma vida de ilusão Uma vida as vezes sem Cristo, sem Jesus na vida E a vida fica sem graça sabe E uma coisa que eu estou mudando bastante galera É isso sabe, deixar de lado aquelas coisas que não fazem mais sentido Acordar um pouquinho mais cedo Vim num lugar assim sabe, agradecer Falar Senhor, estou vivo, obrigado por mais um dia Obrigado por estar aqui com saúde né Graças a Deus, com as pernas boas A minha família também né, que está em casa Pedir a proteção deles é muito importante E fazer por você galera sabe, as vezes é difícil né mano Porque a maioria das pessoas as vezes julga né Fala, a pessoa vai fazer isso, vai fazer aquilo cara Só que você tem que entender cara, que é pra você sabe A salvação ela vem de você Quando você entregar seu caminho né, nas mãos de Jesus de verdade Ele vai te honrar, ele vai te honrar Ele vai te dar paz, ele vai te dar tranquilidade no seu coração E é isso que eu venho sentindo galera sabe Eu estou muito feliz sabe, eu estou cada vez mais tranquilo sabe Mais calmo Coisas que eu nunca imaginava sabe, que ia acontecer na minha vida Estão acontecendo E eu não tenho mais dúvidas sabe galera Eu acho que o que mata as pessoas as vezes é dúvidas sabe mano Você é uma pessoa as vezes do bem, é uma pessoa boa Só que você convive com pessoas que colocam dúvida na sua cabeça sabe Será que vai dar certo, será que vai acontecer E Deus ele não quer isso da gente galera Deus ele quer fidelidade sabe, ele quer que você creia na palavra dele sabe Tudo que você quer pra ele é um sopro mano É igual o barulho dos ventos ó Quando ele quer agir galera, ninguém pode impedir mano O inimigo ele pode querer vir contra, ele pode tentar te destruir Mas ele não tem poder galera, só Jesus tem poder E é isso que as vezes que a gente erra sabe Porque as vezes cara, a gente não está perto né De Deus tipo de verdade assim E o inimigo ele consegue entrar na nossa vida sabe Por pessoas, as vezes por coisas que a gente gosta de fazer entendeu Ou as vezes você trabalha com pessoas e tem que conviver com diversas personalidades É a palavra certa Só que quando você ora galera, quando você entrega seu caminho na mão de Deus cara Nada pode te parar sabe, nada mais pode falar pra você assim Que você não vai conseguir realizar seus sonhos Porque Deus galera, ele quer que você realize seus sonhos Ele quer que você seja feliz primeiramente Ele quer que você tenha uma vida plena sabe, nesse mundo Senão não faz sentido galera, ele plantar todas essas coisas bonitas no seu coração sabe E quem faz isso é o inimigo mano Hoje mesmo né, quando eu estava saindo Eu me arrumei, aí eu estava vindo pra pegar a bike né E eu estava pegando a chave cara E parece que é uma coisa incrível mano Parece que sabe, só de você querer abrir o portão mano Pra você sair assim ó, o inimigo ele faz de tudo Pra você não sair cara, pra você não vir perto de Deus entendeu Aí eu tenho duas chaves, eu tenho uma que é minha E tem uma que eu coloco no pescoço que é um cordão assim Aí essa pequenininha eu não sei, ela sumiu Eu fiquei já meio assim agitado, eu falei calma Aí eu fui lá, peguei a outra, abri o portão e vim cara E essas armadilhas que o inimigo usa às vezes na vida da gente galera sabe Você tem que tomar cuidado mano Você tem que saber também com as pessoas que você anda É muito importante sabe, se você quer viver os propósitos de Deus cara Você tem que estar com pessoas que queiram o propósito também entendeu Não pessoas que às vezes pensa muito na carne né, final de semana Agora mesmo é o feriado né, vai ter o feriado aí As pessoas não reconhecem sabe, que até ali né, a mão de Deus sustentou Só pensa já em beber e pensa em curtir E eu fico muito feliz galera, que eu vejo assim que muitas pessoas estão mudando cara Às vezes o problema do ser humano é falar assim Ah cara, não é nada né Só que 1% de mudança galera, já é mudança sabe Quando Jesus ele toca na sua vida, ele quer te resgatar a sua alma cara Você pode ter certeza que ele vai fazer de tudo cara Ele vai fazer de tudo para que você cumpra né, o que ele quer que você cumpra na terra E eu fico muito feliz cara, e eu não julgo mais galera, sabe por quê? Porque eu fui um dia da carne sabe, a minha experiência com Deus às vezes é mais fácil assim sabe Porque eu fui uma pessoa também que teve no lado errado sabe, é felicidade momentânea Essas são coisas do inimigo galera sabe, você vem e tal, curte Aí na hora de ir embora bate aquela depressão sabe, bate aquela sensação assim que você não é bom Aquela sensação que você não é capaz E isso é coisas do inimigo galera, entendeu? Você tem que tomar cuidado mano, você tem que estar firme Você tem que afirmar seu pé na rocha e seguir o caminho que você acredita sabe Aquilo que Deus toca no seu coração E no começo né, quando eu comecei a gravar esses vídeos eu não entendia muito isso sabe Mas mesmo assim galera, eu fiz sabe, de coração cara E Deus galera, ele se alega por isso sabe Às vezes mano, você vai ser uma pessoa que sabe tudo da Bíblia Só que você não faz o que Deus toca no seu coração entendeu Você olha a vida do outro, você se compara E você nunca vai ser bom o suficiente cara Você tem que fazer as coisas que Deus toca no seu coração sabe Aquelas coisas que ele está te mostrando o caminho Ele está falando ó Caio, pega a bike hoje, vai andar aqui lá Eu vou tocar em você e você vai ajudar alguém que está aqui nesse vídeo E a depressão galera, às vezes ela entra na vida das pessoas nesse sentido sabe Você só quer ficar em casa, você não quer mais sair sabe Tudo você pensa assim, ah pra que eu vou fazer isso, pra que eu vou né E é muito ruim galera, porque às vezes na vida das pessoas né A gente tem umas feridas né, que são coisas do passado Coisas às vezes que não deram certo E a ferida galera, ela sai com o tempo Só que a ferida você perde sangue né E quando você perde sangue, você perde um pouco de vida também Entendeu, você começa a perder vida né galera Porque se a ferida está aberta né, ainda está perdendo sangue E muitas coisas estão mudando nesse quesito na minha vida sabe Coisas que me incomodavam Parece que Deus ele toca no coração da gente assim E fala Caio, isso aí não faz mais sentido entendeu Eu quero te dar o extraordinário né galera A gente galera tem que entender Que Deus ele quer o melhor da gente Ele não quer que a gente viva né Numa vida assim ó, de ferida, de desilusão Não cara, ele quer que a gente tenha tudo sabe Tudo que a gente precisa no espírito, na carne Ele quer que a gente se renove a cada dia Deixe de lado as coisas que não fazem mais sentido na nossa vida Entendeu E essa semana eu estou mudando muito isso cara Sabe, eu estou refletindo muito na minha vida E a gente começa a entender galera Porque às vezes não foi daquele jeito sabe Porque que não foi né, daquela forma E agora galera assim, cada vez que eu choro assim sabe Que eu peço sabedoria pra Deus cara Eu agradeço também porque Se eu estou aqui né, a mão dele me protegeu até aqui E é muito importante também galera A concentração sabe O diabo cara, ele faz de tudo pra você não conversar com Deus sabe Ele faz de tudo pra você não ter uma comunicação com Jesus Porque ele sabe Pra Deus galera, a sua alma é um diamante O seu coração é uma pérola por exemplo É um diamante, entendeu E ele não está preocupado assim galera Tipo, ele é dono de tudo Ele não está preocupado né Com o que você faz Ou tipo, o que você Como que dizer pra vocês entenderem Às vezes pelos pecados que a gente tem Que a gente é da carne, a gente tem pecado E pra Deus galera, o nosso coração é um diamante cara Sendo que ele podia pensar assim Ah mano, por que que eu vou querer né O coração dele Sendo que eu sou dono de tudo né Eu posso abrir o mar Posso mandar o vento parar Posso E óbvio você vai ver como que é a bondade de Deus galera A bondade dele é perfeita, é maravilhosa Sabe, ele Com todos os seus poderes né Com todas as coisas que ele pode fazer Milagres, ele ainda quer a Deixa eu tirar uma foto aqui que está bonita A imagem Com toda a soberania né Que ele tem de ser esse Deus tão maravilhoso A única coisa que ele quer de nós Ser humano é o nosso coração Sabe, o coração puro Um coração cada vez mais simples Um coração que ajuda pessoas É, eu fico muito feliz cara Que minha mãe mesmo né Ela meio que não acreditava muito em mim Assim no começo e tal E agora eu estou tentando pôr na cabeça dela Sabe, que Com esses vídeos galera Eu estou mudando vida Sabe É Não por dinheiro sabe Não de falar assim Ah cara, você vai hypar um dia não Mano né Porque eu precisei dessa motivação um dia também Eu não tive, entendeu E Por isso que às vezes pra mim galera É mais É mais verdadeiro E às vezes pras pessoas não é Entende Porque eu tive uma experiência com Deus Eu tive uma Aquela sensação assim Sabe, quando você está naquele dia Mais difícil da sua vida Você acha que não vai ter saída Você acha que você não vai mudar Você acha que não vai dar certo Essa é a verdade Aí Deus vem galera Deus restaura o seu coração Do nada Naquelas trevas Tem luz Você começa a ver solução Você começa Porque quando ele quer galera Ele te dá a resposta Entendeu Às vezes ele está na sua vida Ele está te dando as respostas Só que você não está sabendo ouvir Entendeu E uma coisa também muito importante é isso Cara Você tem que aprender O que é de Deus E o que não é Entendeu Você tem que aprender O que vem dos céus E o que é da carne Cara E não tem outra saída galera Se você não for do Espírito Você não vai para o céu Entendeu Você vai ficar na carne Você vai A carne é do diabo Entendeu galera A carne ele vai investir Tudo na sua vida Para fazer você ser uma pessoa assim Cara Pessoa triste Uma pessoa desmotivada Uma pessoa ali que Felicidade momentânea Está feliz num dia No outro dia não E muitas coisas galera Que eu achava sabe Que nunca eu ia conseguir Eu estou conseguindo sabe Lidar Ser uma pessoa mais limpa Sabe A gente galera O que eu quero dizer assim Que a gente nunca vai ser santo Não adianta você achar Que você vai ser santo Ah o Caio Vai ser santo Agora Porque ele está falando isso Não cara É reconhecer Deus Ele não é igual O ser humano Galera Visão limitada O pouco que você faz Para Deus De verdade O céu entra em festas Galera Olha esse barulho de vento Essa paz É a paz É a paz que reina Nas pessoas Que acreditam No Espírito Santo Galera Que acreditam Na palavra de Deus E hoje em dia Galera Eu vejo assim Que não tem como Cara Se você não acreditar Na palavra Esse mundo É muito sujo Esse mundo É sem graça Sabe Esse mundo É maldade Esse mundo Por exemplo Você vai sair daqui Com a palavra Renovado Pronto Para as tarefas Do dia a dia E sempre vai ter Aquelas pessoas Que vão olhar para você Com aquele olhar Como se você fosse errada Entendeu Porque Elas não entendem Galera A pessoa Que ela acredita No Espírito Ela é diferente Ela tem força de vontade Nenhuma dificuldade Impede ela De vencer na vida Ela vai Ela vai dar um jeito Ela vai chegar Ela vai fazer acontecer E é isso que eu estou fazendo Galera Sabe Eu não estou mais Com aquele pensamento Assim Ah Vou estourar Vou ganhar dinheiro Não Eu quero estar aqui Um dia Falando para vocês Agradecendo Por tudo que aconteceu E eu lembrar Que foi Deus que fez Não foi eu Entendeu Não foi a minha mão A mão da gente Galera A gente não vai resolver nada Você vai nadar E vai morrer afogado Entendeu Entender que foi a mão dele Porque a gente Tem que fazer a nossa parte E entregar nos caminhos dele Entendeu Aí ele vai mostrando para você Aqui é o seu caminho Aqui você vai abençoar mais pessoas Aqui você vai conseguir mudar a vida de pessoas Entendeu Isso é muito importante para o reino dos céus Agora se você já sai da sua casa Olhando a vida do vizinho Olhando o que o outro faz Olhando Cara Você não está Você não está vendo o seu semelhante Entendeu Para mim As pessoas que pensam assim É semelhante Eu também fui assim um dia Eu também Apontei o dedo para alguém E falei Ah o cara Está fazendo isso errado Está fazendo isso e aquilo Só que Deus Ele não quer isso da gente Ele quer que cada vez A gente acredite Na palavra E no desvio do caminho É muito importante Porque Às vezes você está Dez anos Esperando uma benção Ele te dá E você desvia do caminho Esse é o mal do ser humano Entendeu É isso que eu tento pôr na minha cabeça Já hoje em dia Que quando ele me abençoar Quando ele estender a mão para mim Eu tenho que estar preparado Para mim não deixar a minha benção Ser igual água na mão Quando você joga uma água na mão Ela escorre E que não seja assim galera Que seja igual umas profundezas Sabe aquela profundezas Que você olha assim Você não vê o fim do mar Isso que é interessante Isso que é legal Entendeu Deus Eu igual te falei Ele quer que nós sejamos felizes Galera A gente que às vezes Não reconhece isso E Queria mandar um abraço Para você aí Que chegou até aqui no vídeo Entendeu Esses vídeos galera É tudo feito de coração Eu tenho certeza Cara Que para a pessoa certa Muda a vida dela Sabe A pessoa está ali desanimada Nossa Você está vendo Acho que tinha um bicho ali Da hora Um passarinho Para a pessoa certa Muda a vida dela Não é brincadeira Entendeu Eu estou Cada vez mais Focado Cada vez mais Sabe Orando Hoje em dia A arma A arma galera Do ser humano É a oração Se você tem algo Que te aflige Tem algo aí Na sua vida Que está dando errado Ou algo Que você quer mudar Ora Começa a orar Que Deus vai te mostrar A solução Entendeu A oração É muito importante A oração Ela Quando Deus morreu Por nós Na cruz A gente consegue A gente consegue Falar com ele Agora Antes não tinha isso A gente não conseguia Falar com ele Porque ele derrubou O sangue dele Por nós Agora toda vez Que você fecha os olhos E você De coração aberto Você pede Para Deus Ele consegue ouvir Então é muito importante Eu estou fazendo isso Eu acordo Já faço aquela oração Porque eu sei Que o inimigo Ele quer te derrubar Ele quer Usar a boca De pessoa Para Tentar Colocar a gente Para baixo Às vezes Para a gente Desistir dos propósitos Só que isso que é legal Galera Isso que é legal Da sabedoria Você começa a entender Que essas pessoas Que o inimigo Estão usando Vai servir De algum degrau Na sua vida Porque Quando você faz algo Que é do bem Que é para salvar vidas Vai incomodar o inferno Entendeu O inferno mesmo Ele está Doido Com nós Aqui do canal Entendeu Porque nós Tem duas mil pessoas Nunca imaginei Graças a Deus Todos os dias Duas mil pessoas Galera Você tem ideia Que é duas mil pessoas Que a gente pode mudar Entendeu E Ninguém é perfeito Ninguém é perfeito Se eu estou aqui Dizendo Falando Isso para vocês Hoje Eu também precisei Um dia dessa motivação Eu também precisei Um dia Dessa palavra É muito importante Reconhecer O inferno Ele vai contra Galera Entendeu E a minha missão Cara No canal KLV É isso Ajudar Mudar vidas Às vezes Você está ali Você não acredita mais Entendeu Em você Você não acredita mais Que vai dar certo Mas para Deus Tem solução Galera E é a prova Que eu acredito Mas é isso O que ele fez Com o meu coração E pessoas Galera Às vezes Que querem se aproximar De você Para tirar proveito Pessoas que querem Viver a sua luz Seu brilho Você tem que descartar Você tem que andar Com pessoas Que tem o mesmo propósito Pessoas que chamam Você para orar Pessoas que Entendem a palavra De Deus Entendeu Pode ser do jeito dela Ali Simples Mas isso é muito importante Galera Agora andar com pessoas Que não tem o mesmo caminho Você não vai Chegar muito longe Entendeu Você vai nadar Nadar E morrer afogado Você pode ver Eu estou aqui Com essa energia boa Já gravei quase 20 minutos Agora se você está Com pessoas Que às vezes Colocam você para baixo Você se sente pequeno Entendeu Só que Deus Ele é grande Galera É isso que a gente Às vezes não entende A gente Se sente pequeno Como ser humano Entendeu Falho Só que o Deus Da gente é grande Quando Ele quer Ninguém impede Não adianta Então é muito importante Que você esteja Com os pés firmes Você tem que estar Com o pé na rocha E Fico muito feliz Pela vida dos meus amigos Pessoas que também Escolheram esse caminho Às vezes Galera A gente tem que deixar De lado As coisas do mundo Sabe Coisas supérfluas Coisas que não Agregam a nada Igual eu falei Para minha mãe Falei para um brother Meu também Falei Cara Dá valor às pessoas Domingo Eu estou indo mais Para a igreja Domingo de noite E lá Tem pessoas que cantam Pessoas que pregam A palavra Falei para minha mãe Falei Cara Às vezes a gente Tem que parar De deixar as coisas Do inimigo E prestar atenção Nessas coisas Pessoas que Deus Coloca ali Com o propósito De mudar Outras vidas Assim como a gente faz Entendeu Eu mesmo Sou uma pessoa Que eu tive Essa experiência Entendeu De Com a minha história Eu poder estar aqui Gravando esses vídeos Na internet Só que Outras pessoas Também tem a função Delas De Pregar a palavra De cantar De louvar É muito legal isso Entendeu É muito importante Cara E essas pessoas Que a gente tem que olhar E reconhecer Galera Sabe E coisas do mundo É do mundo Cara Se você anda No caminho certo Você não tem que olhar Coisas do mundo Entendeu Você tem que orar Hoje em dia As pessoas que Me julgam Que falam isso Aquilo Eu oro por elas Porque elas Estão cegas O inimigo Ele é sujo Ele coloca Uma escama De peixe No seu olho Você não consegue Enxergar Você acha Que é a pessoa Que está errada Aí você vai ver O cara sendo abençoado Você vai ver O cara sendo renovado Tendo uma mulher boa Tendo filho Tendo casa Carro E você é na mesma Ali Entendeu E você não vai entender Porque esse é o inimigo Querendo tirar de você O inimigo Ele não quer que você seja Ele quer que você se afunde Ele quer que você Fica nessa vida Não quer sair de casa Não quer Sabe Não quer fazer nada E uma coisa Que me libertou É isso Eu tinha essa sensação Antes Tudo que eu ia fazer Eu estava cansado Tudo que Tudo que Sabe Por exemplo Para mim Até no mercado Eu tinha preguiça E agora não Agora eu Estou diferente Tudo que eu faço Eu coloco sorrisão No rosto E vou para cima Hoje eu vou na academia Dar um treinão Lá Insano E é isso Agradecer Por cada conquista Agradecer Por cada coisa Galera Que a gente passou A gente tem que Reconhecer sempre Sabe Porque É só assim Que a gente vai ser Pessoas melhores Entendeu Não é você Só querer 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 Não É reconhecer Entendeu Agradecer Todos os dias Orar Que eu tenho certeza Que sua vida Vai dar certo Eu sou experiência Própria disso Do Caio Que começou Esses vídeos Esse Caio Que está gravando Esse vídeo Agora É uma benção Já na minha vida Eu reconheço Isso E agora Eu vou chegar Em casa Ali Pedir para Deus Abençoar Nosso caminho Que a gente Vai voltar Para casa Vai voltar Para a rotina Tomar aquele Cafézão E postar Esse vídeo E fazer as coisas Acontecer Galera Entendeu A gente tem que Ter coragem A palavra No mundo Que nós vivemos Hoje É coragem Entendeu Vão desacreditar Vão falar Que você Não é capaz Entendeu Vão tentar De desmerecer Mas olha lá Quem está lá É grande Hein galera Quem é lá Quem está lá Nunca perdeu Uma batalha Você está entendendo O Deus que você serve Então é isso galera Eu vou finalizar Esse vídeo Aqui 20 minutos Estou muito feliz Mesmo galera Não tenho que Quem acompanha O canal aqui De algum tempo Sabe que Eu não preciso mentir Sabe Não preciso Sabe Para mim O que importa Galera É meu coração Está limpo E eu sentia Muita falta disso Quando eu era Pessoa carnal Sabe Pessoa do mundo Coração limpo Estava A mesma hora Que eu estava feliz Eu me sentia mal Porque eu sabia Que meu coração Não estava Nos propósitos Que Deus quer Na minha vida Entendeu Então é muito importante Que primeiro de tudo Você mude O seu coração Para você poder Ter uma vida melhor Entendeu Mude o seu coração Seja aquela pessoa Cara Que Você vai entrar Num lugar Assim mano Se tiver sete pessoas Que a energia é ruim Você Vai ser aquela única Que está com o sorriso Sabe Aquela que muda o ambiente Não seja aquela pessoa Não seja aquela pessoa Que entra naquela Sabe Do inimigo Sabe Que Você conhece Às vezes O caminho certo E você acha Que você Que é errado Entendeu Seja você É isso que eu quero Te dizer Nesse vídeo Obrigado Pelo carinho Escreva No canal Quem não foi inscrito É muito importante Você gosta Se dos conteúdos Você escreva No canal A gente está É Em análise Né Há algum tempo Foram mais de 400 mil Visualizações É muita coisa E é a prova Que Deus vai abençoar Cada vez mais Igual te falei Não tenho mais dúvida Entreguei o caminho Na mão do Senhor E é isso Galera Entendeu Obrigado Pelo carinho E uma coisa Também Que é muito legal Que Eu estou há algum tempo Sem treinar Sem Tomar hormônio Essas coisas E eu estou me sentindo Renovado Me sinto mais forte Me sinto preparado Esse é o poder Galera Sabe Não Não é as coisas Que a gente pensa Que é Entendeu E Ele está Dizendo para mim Ó cara Se prepara Que você vai voltar As rotinas Se prepara Que Está perto Se prepara Porque você vai fazer História Eu não te criei Para ser pequeno Então é isso Galera Entendeu A gente tem que Mudar nossos pensamentos Para a gente Poder mudar A gente E ter o coração Sempre limpo Galera Essa é a mensagem De hoje Entendeu O coração Sempre limpo Mais uma vez Obrigado Agora eu vou embora Olha isso E não se esqueça Galera Esses ventos Essa é a paz De quem acredita No Senhor Essa é a sensação Olha isso Nunca se esqueça Entendeu Galera Nunca se esqueça E vai para cima Sem ter medo A vitória Já é sua Tamo junto Inscreva no canal Até o próximo vídeo A saga continua Caio Oliveira na voz Caio Oliveira na voz E vai para cima